E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que vai acontecer no fim de semana no automobilismo. A classificação do Mundial de Construtores, o líder é o alemão Sebastian Vettel com 129 pontos, segundo o inglês Lewis Hamilton com 104, terceiro o finlandês Valtteri Bottas com 75, em quarto o Kimi Raikkonen, também finlandês com 67 pontos, quinto é o australiano Daniel Ricciardo com 52, sexto é o holandês Max Verstappen com 45, sétimo é o mexicano Sérgio Pérez com 34, oitavo o espanhol Carlos Sanjúnior com 23, nono é o brasileiro Felipe Massa com 20, em décimo o Esteban Ocon da Força Índia com 19 pontos. No Mundial de Construtores, a líder é a Ferrari com 196 pontos, segunda a Mercedes com 179, terceiro a Red Bull com 97, em quarto a Força Índia com 53, quinto é a Toro Rosso com 27, sexto a Williams com 20 pontos, sétimo a Renault com 14, oitavo a Haas também com 14 pontos, nono a Sauber com 6, em décimo a McLaren que ainda não pontuou. Neste fim de semana acontece o Grande Prêmio do Canadá no circuito Gilles Villeneuve em Montreal, no sábado tem treino ali classificatório para a formação do grid, às três horas da tarde, e no domingo no mesmo horário acontece a largada para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. se inscreva no nosso último梯, se inscreva no nosso canal E fez notificações, apenas registrava o número 1. ksenmailFécimes no nosso canal EMAXu no canal EMAXu independência combinations Obrigado.